Bem-vindo a mais um vídeo do canal 01TI. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como verificar, fazer análise, fazer um scan em vários domínios ou redes diferentes, deixando em um arquivo só, como gravar o comando em um arquivo para uma análise posterior, e depois como fazer a verificação de vulnerabilidade na sua rede. Vamos lá, começar. Aqui, estou aqui com... Vamos criar um arquivo. Vamos lá, criar um arquivo, vamos chamar ele de alvo.txt. Ok, arquivo criado. Vamos editar, vou editar ele com o VIN. E aqui dentro eu coloco os domínios, quantos domínios eu quiser. Vou colocar aqui, teste.com.br. 01TI.com.br. Vou colocar 92.68.1.0 barra 24. Ok, aqui no meu caso eu vou fazer essa verificação, né? Eu vou fazer a verificação lá no site, vou fazer a verificação na rede. Tá? Opa. X. Salvo o arquivo. Feito isso. Agora, eu vou dar o comando nmap aqui para utilizar esse arquivinho aí. Vou fazer aqui, nmap, menos, em minúsculo, L maiúsculo, alvos.txt. Vou fazer uma verificaçãozinha simples, ó. Ele me mostrou aqui, ó. Que é na minha rede. Deixa eu ver mais para cima aqui. Tá. Ele verificou. O teste não vai ter nada, né? Que é só um... Só para mostrar. Mas na minha... No meu domínio 01TI.com.br Ele me mostrou que eu tenho essas portas abertas, ó. Tá? Aí, depois ele me mostrou a minha rede aqui, ó. Meu firewall. O IP do... Esse IP aqui que é um servidor de arquivos, ó. Ele tá com todas essas portas abertas. Aí, depois ele me mostrou esses outros IPs aqui que estão... Que tem firewall. Neles. E por isso não mostrou nenhuma porta aberta. Mas é... Que era mais para mostrar como fazer... É... A verificação em vários domínios ou várias redes diferentes. É... De uma vez só. Tá? Em um arquivo. Agora, eu posso também fazer o seguinte, ó. Nmap. Por exemplo, eu tô fazendo uma verificação, né? Na rede, ó. Fazer uma verificação aqui, ó. 192.168.1.0.24. Só que eu não quero... Eu não quero analisar, por exemplo. Vamos lá aqui, ó. Menos, menos, menos. Exclude. Por exemplo, 192.168.1.1. Não quero verificar meu firewall. É só dar esse comando dessa forma. Que ele vai fazer a verificação em toda a rede, menos nesse P. Quer ver, ó. Ó, ele já verificou o 3, ó. Não verificou o 1. E aí, verificou os restantes, né? E se eu quisesse... E se eu quisesse... Ah, eu quero mais do que esse P, ó. A gente viu lá que tem o 12, né? Eu dou uma vírgula aqui e coloca, ó. Opa. 192.168.1.12. E aí, ele não vai verificar nem o 1, nem o 12. E assim, você vai excluindo os IPs que você não quer fazer a verificação, ó. Ó. Tem o 10, tem o 34 e não verificou o 3, ó. E não verificou o 12, tá? Agora, se eu quisesse fazer ali naquele... Naquele ficheiro lá no... No arquivo, né? Fala assim, não. Vou fazer aqui, ó. No alvo. Vou fazer o seguinte, ó. Touch. Vou fazer uma... Um arquivo de... Pra excluir. Tá? Aí, dentro desse arquivo, eu edito. Aí, eu coloco aqui, ó. Que eu não quero o 192.168.1.12. E nem o 192.168.1.34, por exemplo. Opa. Salvo. Aí, eu vou dar o seguinte comando. Nmap. Espera aí. Nmap. Menos I minusculele maiúsculo. Alvo. Menos menos. Exclude. File. Aí, eu coloco o nome aqui, ó. Exclude.txt. E aí, ele vai fazer a verificação de todos os IPs e domínios que eu tenho ali no arquivo-alvo. Né? No arquivo-alvo. Mas, excluindo os domínios ou IPs que eu não quero aqui do arquivo-exclude. Ó. Pode ver que ele não verificou o 34. O 3, ele verificou. O 1, ele verificou. Tá? E aqui, ele verificou os outros. Mas, ele excluiu aqueles que eu não queria. O comando que a gente vai, que a gente vai dar para verificar a nossa rede, eu vou jogar para um arquivo, para uma análise futura, tá? Vou fazer o seguinte. Para isso, eu vou fazer aqui, ó. Nmap, menos O, minúsculo, N, maiúsculo, é... Vou colocar aqui, anami.txt. Por exemplo, eu vou verificar o 3, né? O IP3.192.168.1.3. Vou analisar ele aqui, ó. Ele fez a análise, né? Mostrou toda a... Toda a porta. Todas as portas que estão abertas. E... Me jogou para esse... Arquivo aqui, ó. Que é análise. Então, vamos lá. Vou dar um cat... Análises.txt. E tá... Aqui, eu vou limpar. Ó. E aqui, está toda a saída do meu comando, tá? Tá toda a saída do comando ali. E eu consigo fazer uma... Uma leitura melhor depois, futuramente, ou no ambiente gráfico, né? Ou usando outro programa para analisar. Tá. Agora... Vamos fazer a... Usar o comando aqui para fazer uma análise de vulnerabilidade na rede, tá? Então, vamos dar o comando nmap. Menos S minúsculo, S maiúsculo, menos V, menos P maiúsculo, N minúsculo, menos A. São já todos os comandos que a gente usou no vídeo anterior, que você pode ver no card acima aqui, tá? Menos, menos, open. Menos, menos. Menos, agora é um comando novo, tá? Script igual a vun. E vou verificar 192.168.1.0 barra 24. Eu vou verificar a minha rede inteira atrás de vulnerabilidade. Esse comando pode demorar um pouco. E vamos lá. Aproveitando, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Deixe o seu like. Ative o sininho. E quem tiver dúvida, deixa ali nos comentários que, assim que possível, eu respondo. O processo de escaneamento foi finalizado. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele verificou a minha rede inteira. Né? Tá. Ele fez a verificação. Aqui, vamos só achar que ele verificou. Achou as portas abertas, que a gente já tinha, já visto essas portas abertas. Né? Só que, ó. Tá falando aqui do... Do faro, meu faro, né? Meu roteadorzinho. Tá. Aqui, ó. Esse aqui é meu servidor de arquivos. Ele tá com o Samba 4 rodando em cima do Debian. Isso eu sei, né? Como é o meu servidor. É, então, assim, ó. Aqui, ele falou que a porta 22, que é o SSH, tá aberta. Tá falando que o serviço é o SSH. Tá utilizando, com os comandos que a gente deu ali, né? Tá utilizando a versão 6.0 P1 em cima do Debian, tá? Já é um dado bom aqui. Certo? Ok. Isso aqui a gente viu também no vídeo anterior, né? Que ele mostra todas essas informações. Ó, que Samba. Aí ele vai me dar o domínio ali. Tá. Só que aqui a gente tá querendo saber o quê? A gente tá querendo saber se o servidor tá vulnerável, né? Então, vamos lá, ó. Tá falando aqui, ó. Que tem... Vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Tá falando que o meu host está vulnerável. E a vulnerabilidade dele é essa daqui, ó. MS08067. Essa vulnerabilidade, a gente tem que procurar na... No... Na internet pra saber qual é o tipo dessa vulnerabilidade, né? É aqui, ó. É aqui ele diz, ó. Que é uma vulnerabilidade de código remoto, né? Que aqui a gente consegue ter um... A gente consegue obter um shell remoto, né? Com essa vulnerabilidade. E isso aqui a gente vai conseguir fazer com o MetaExploit. Que mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre ele. Tá? Aqui, vamos ver se ele achou... Ó. É... Essa outra vulnerabilidade aqui. O servidor não tá vulnerável, né? Deu false. Essa 61 também deu false. É, a única vulnerabilidade que tem ali no servidor é aquela ali. Mas é muito perigosa. Que dá pra fazer aí invadir, ter acesso total ao sistema. E... Aí é um perigo, né? Ah, e aqui, ó. A gente pode também fazer o seguinte. Dar uma atualizada aqui nesse script. E fazer aquele comandinho anterior. Que é o menos O minúsculo N maiúsculo. É... Colocar aqui, ó. Vulnerabilidade.txt. Tá? A gente vai jogar todo esse comando pra dentro do arquivo. Vulnerabilidade.txt. Que é o mesmo comando, ó. Você vai dar... Só que ele vai jogar pro... Pra aquele arquivo. E aí fica mais fácil de... É... De ver... Analisar o arquivo, né? E até filtrar... Pelo que você quer. Melhor do que ficar vendo na tela aqui. Tá? Vou parar o... Eu vou parar aqui. Porque é o... Ele só vai jogar pro arquivo, ó. Ó. Alguma coisa que ele achou. Não. Ainda não... Não tava fazendo. Mas... Ele vai jogar. E aí você consegue... Tem até outros softwares que você consegue... Analisar bem melhor... Essas informações. É isso que eu tinha pra mostrar no vídeo de hoje. Obrigado por ter assistido. E até o próximo vídeo. É isso que eu tinha pra mostrar no vídeo.